Um barquinho a navegar no mar da Galileia Os discípulos cansados estão em alto mar Quando de repente surge a grande tempestade E os homens pouco a pouco começam a se assustar Mas em terra firma está o mestre a orar Ele sabe que os seus discípulos perecem ao mar E os discípulos olhavam sem poder acreditar Quando ao longe viram um homem andando sobre o mar E viram que era Jesus Mas mesmo assim não creram Não conseguiram entender Por isso logo temeram Como pode um homem caminhar Sobre as ondas de um revolto mar De um revolto mar Triste em se aproximar Dos homens no barquinho E com o poder de sopra O mar ele afalou Ele mesmo prometeu E já sozinho Que eu aceitasse como Senhor e Salvador Que tu és o rei dos reis E tem poder Me leva ao teu lugar E os homens no barco E os homens continuavam sem poder acreditar Pois em nome de Jesus Pedro andou no mar Mas Pedro andou Mas Pedro andou Oh quem sois da cena Foi quando a Mércia falou A tua fé é pequena Por que estava Agora sim Numa casa Toda a luz E na minha vida Oh tudo Traz em mim Glória Sim glória Ao Deus E toda a história Desde toda a terra Em seu Do vento E do mar Grandes coisas Ele opera em mim, Ele confia E nas luzes desta vida, vitória Ele dá Só morreu assim, o perdoou, óbvio Mesmo vacilante, aquele homem O seu prazer do corpo é só Na tua vida, Jesus, o mundo poderás fazer Pois em nome de Jesus, poderás poder dar A tua vida, Jesus, o mundo poderás fazer Pois em nome de Jesus, poderás poder A tua vida, Jesus, o mundo poderás fazer A tua vida, Jesus, o mundo poderás fazer